Boa Vista, hoje dia 11 de agosto de 2022. Estamos aqui numa área de sisal que foi recuperada há uns tempos atrás. Estava muito degradada, essa área de sisal daqui. E meu pai com um trabalho novo, que até então não era muito praticado na região, a gente começou a puxar essas cepas antigas de sisal que ficavam. Morreu muito sisal aqui e a gente fez esse processo no campo que é pequeno esse daqui. Esse campo aqui é pequeno, a gente está planejando aumentar ele, se Deus permitir, agora. E mais que triplicou a produção dele em cinco anos. A produção que ele fazia em três anos, até aquela época, antes da gente começar a ter esse processo, agora ele está produzindo em um. Aqui foi roçado, tempo volta de uns dois meses, o mato já está querendo subir, o ano que vem já vai ter que roçar de novo, infelizmente. É assim mesmo. A gente faz aqui a roçagem de foice. Tem muito torco, como é o caso daquele ali, o caso desse aqui, e etc, e etc. A gente faz em alguns momentos, quando eu estou trabalhando também. A gente joga o padrão, a herbicida padrão, que mata os torcos praticamente todos. Mas quando eu não estou, o trabalhador sozinho eu não coloco. Aí essa parte aqui especificamente não foi colocada. Mas é um campo que está se mostrando bastante promissor. E tem muitos lugares, tem muita muda chegando ainda para o próximo ano. Então a gente quer no próximo ano fazer uma produção ainda maior do que a desse ano. E tem um friend of course que a gente consegue. Tem um friend of course que a gente vai conseguir. Valeu, 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 valeu. Vou mostrar ele aqui. Beleza? Tamo junto.